Este é o segundo episódio da série dos Imperiais, então se você não assistiu o primeiro episódio, depois de assistir esse episódio, corra e assista o primeiro episódio também. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, o meu Instagram estará no primeiro comentário fixado. Durante uma intensa chuva de meteoros, o mal finalmente despertou e está próximo para eliminar o Imperial Lobo. O que é isto caindo do céu, mestre? Tem bolas de fogo caindo do céu. O que está acontecendo? O que é isso? Tem bolas de fogo caindo do céu, mestre. Aquele seu mau pressentimento estava certo. O que está acontecendo, mestre? O que está acontecendo, Lobo Imperial? Ai, eu quero minha mãe, por favor, me protege. Me protege, me protege. Eu estou com medo, estou com medo. O que está acontecendo? Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Um covarde desse ainda queria ser o líder de uma Alcateia. Só você mesmo, viu, Red Lobo? Mas, não se preocupem. Eu acho que iremos sobreviver. Mas eu estou com mau pressentimento como se uma coisa ruim estivesse se aproximando. Eu não acredito. Eu estava prestes a matar aquele Lobo. Mas, o Lobo Imperial apareceu para salvá-los. E até agora, o Imperial Carnotauro não voltou para nos ajudar. Nossa, eu nem sei se o Imperial Carnotauro irá voltar. Mas de uma coisa eu sei. O Imperial Lobo voltou. E é apenas uma questão de tempo para ele vir atrás da gente e nos matar. Mata, 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 mata. Para matarmos o Lobo, precisamos do Imperial Carnotauro. A não ser que, de alguma forma, nos tornemos poderosos o suficiente para derrotar o Imperial Lobo. É poder que você quer? Carnotauro Vermelho. Se você quiser poder para conseguir derrotar o Imperial, eu consigo te dar este poder. Mas, esse poder vem com um preço. Opa, quem está falando comigo? Quem é você que está aí na floresta? O que você quer? Qual é o preço pelo poder? E como é que você irá conseguir me dar o poder? E qual é o preço que eu terei que pagar pelo poder? Não interessa quem eu sou. Apenas interessa se você quer o poder ou não. E se você quiser o poder, o preço a se pagar é matar a sua família. Matar, 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 matar eu não, matar não, matar, matar não. Em troca do poder, eu terei que matar a minha família. Vocês dois são a única família que eu tenho. Vocês que sempre me ajudaram em tudo o que eu precisei. Vocês que nunca me traíram e sempre ficaram ao meu lado. Mas, eu preciso desse poder. Vocês irão fazer muita falta para mim. Mas, este é o preço que eu tenho que pagar. Pelo poder que eu quero. E para mim conseguir derrotar. O Imperial Lobo. Pronto, criatura misteriosa. Eu matei a minha família. Agora me entregue o poder que você prometeu. Que assim seja. Receba o poder. Ai, 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 ai. O que está acontecendo comigo? Ai, estou me sentindo estranho. Ai, mas estou me sentindo cada vez mais forte. E esse poder, venha, poder, venha. Eu quero cada vez mais. Ai, eu estou me sentindo poderoso. Estou sentindo que valeu a pena. Eu estou com um mau pressentimento. Sinto que alguma coisa ruim está prestes a acontecer. E sempre que eu tenho um mau pressentimento, realmente uma coisa ruim acontece. Mas, tomara que não aconteça nada de mal. Não tema, Lobo Imperial. Eu estou aqui para nos defender. Para defender você e defender a minha Alcateia. Larga a mão de ser louco, Lobo Vermelho. Não tem Alcateia nenhuma aqui de sua, não. A Alcateia é minha. Eu sou, sim, o líder dessa Alcateia. E se você não aceitar isso, vem para a briga, então. Vem cá, vem. Ai, eu vou acabar com você. De novo, não. Ai, eu não queria ser mesmo o líder da Alcateia. Eu não queria. Nossa, ele é muito ignorante. Ah, mas não importa. Eu não queria ser mesmo o líder. Eu não queria, eu não queria mesmo, eu não queria. Para que ser líder de Alcateia? Não tem mais nem lobo nessa Alcateia, porque eu vou querer ser líder de apenas dois lobos. Não tem sentido isso? Ah, eu não queria ser líder mesmo. Você não cansa de apanhar mesmo, né, Red Lobo? Toda vez você tenta pegar a liderança do Imperial Lobo. E toda vez você voa com apenas um golpe dele. Para de ser burro, desiste logo. Você é fraco, tu nunca vai pegar a liderança, não. Ele é o Imperial. Você é menos que nada. Tá vendo esse pedacinho de pedra aqui? Esse pedacinho de árvore, para falar a verdade. Esse pedacinho de árvore é mais forte e mais inteligente que você. Uma pedra é mais inteligente que você. Então, larga a mão de ser o burro que você sempre foi. E aceita que ele é mais forte que você e você nunca vai ganhar. Você só está vivo, porque ele não pode mais eliminar muitos lobos da nossa Alcateia. Porque senão vai acabar ficando sem ninguém. Porque senão você já ia ser eliminado. Porque você deu conta de matar 18 lobos. Você matou 18 lobos da nossa Alcateia. Você foi o pior líder que já vi. Então, larga a mão de ser burro e deixa ele ser nosso líder em paz. Seu animal. Pera aí, eu também sou um animal. É verdade? Eu também sou um animal. Mas você é mais animal do que eu. Você é muito mais animal que eu. Mas será que eu sou mais animal que ele? Não. Ele é mais animal que eu. Porque eu não sou burro. Ele é burro. Não é não? Não é não, chefe? Ele é burro, né? Para de briga, vocês dois. Vocês parecem criança. Algumas horas depois, durante uma intensa chuva de meteoros, o mal finalmente despertou e está próximo para eliminar um imperial lobo. O que é isto caindo do céu, mestre? Tem bolas de fogo caindo do céu. O que está acontecendo? O que é isso? Tem bolas de fogo caindo do céu, mestre. Aquele seu mau pressentimento estava certo. O que está acontecendo, mestre? O que está acontecendo, lobo imperial? Ai, eu quero minha mãe. Por favor, me protege. Me protege, me protege. Eu estou com medo, eu estou com medo. O que está acontecendo? Eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Um covarde desse ainda queria ser o líder de uma Alcateia. Só você mesmo, viu, Red Lobo? Mas não se preocupem. Eu acho que iremos sobreviver. Mas eu estou com o mau pressentimento, como se uma coisa ruim estivesse se aproximando. Seja lá o que estiver vindo, mestre. Nós três iremos enfrentar juntos. Sim, mestre. Seja lá o que for, iremos enfrentar juntos. Finalmente encontrei vocês. E será o fim de vocês. Hahaha. Mas o que? Como assim? Como você virou um Mega Carnotauro? É você que está fazendo esses meteoros caírem. Eu não acredito. Apenas um imperial pode conceder o poder de um Mega para alguma criatura comum. Quem será que foi o imperial que te deu o poder? Só pode ter sido o imperial Carnotauro. Ai. Mas vocês dois estão prontos. Fiquem prontos para a batalha. Não irá ser fácil. Mas juntos, nós três, conseguiremos vencer. É isso mesmo. Junto, vocês dois conseguirão ganhar. Porque eu vou sair daqui. Você está doida? Não quero ser caçado, não? Eu vou embora? Eu não estou doida? Eu não estou doido para ser caçado, não? Olha isso. Aquele Carnotauro está fazendo cair meteoro do céu. Eu não vou ficar aqui, não. Eu não quero ser caçado. Aí eu tenho ir embora. Tchau, tchau. Você também irá fugir? Igual aquele covarde? Claro que não, mestre. Você pode sempre contar comigo. Vamos acabar com esse Mega Carnotauro. Vocês nunca irão saber quem me deu os meus poderes. Porque nem eu sei, né? Ele apareceu do nada, assim, falando atrás da floresta. E me deu esses poderes. Eu também não sei quem é. E muito menos vocês vão saber, né? Porque se nem eu sei, imagina vocês. Vocês nunca que vão saber. Porque nem eu sei direito. Vocês vão saber. Mas agora chega de assunto. E vamos para a batalha. E cadê os outros dois Carnotauros? Cadê a sua família? Eles não viraram Mega igual a você? Eu não tenho mais família. Não tenho mais ninguém ao meu lado. Eu tive que fazer um sacrifício. Um grande sacrifício. Por esses poderes que eu tenho. E valeu a pena o sacrifício que você fez? Para ter esses poderes? Só vai ter valido a pena. Se eu matar você. Se eu matar você. Irá ter valido a pena. Ter sacrificado minha família. Por esses poderes. Então. Que se comece a batalha. Ai, ai. Que mordida forte. Você não irá acabar com o meu mestre. Não, não, não. Você devia ter feito igual o lobo vermelho. Ter sido inteligente o suficiente para fugir. Porque nessa batalha. Você não tem chance. Nossa, mestre. Eu estou mal, mestre. Por favor, mestre. Mestre, por favor. Acaba com ele. Não, não, eu não acredito que você fez isso com ele. Eu irei acabar com você. Toma! Ai, eu confesso que essa mordida me machucou. Mas, já acabei com um dos seus lobos. E você. E você é o próximo. Ai. Nossa. Ele é muito forte. Ai, mas. Por favor, guardiães. Me deem forças para acabar com esse Carnotauro. Por favor, guardião da floresta. Por favor, guardião do gelo. Por favor, guardião das estrelas. Por favor, guardião da lua. Por favor, me deem poder. Para conseguir derrotá-lo. Eu imploro a todos esses guardiões que eu falei o nome. E eu imploro a todos os guardiões que existem. Ao guardião da terra. A todos os guardiões. Eu imploro. Me deem forças para lutar contra ele. Porque sem a ajuda de vocês. Eu não irei vencer. Não adianta pedir ajuda para os guardiões. Eles não irão te ajudar. Mas. Espera aí. Que luz é essa que está aparecendo? Ai, essa luz está ficando forte. Ai, eu não consigo ver nada. Que luz é essa? Ai, estou voltando a enxergar. Estou voltando. Ah, mas para mim você ainda continua normal. Essa luz forte que saiu de você. Não mudou nada para mim. Você ainda continua do mesmo tamanho. O fraco não mudou nada. Eu entendi o que vocês disseram para mim, guardiões. Essa luz forte foi para os guardiões me mostrar e mostrar para você que eles estão ao meu lado. E não ao seu lado. Então é o seu fim. Este golpe foi muito forte. Eu não acredito que os guardiões estão ao lado desse lobo. Eu tive que sacrificar a minha família. Ah, não. Será que foi por isso? Eu perdi minha honra ao sacrificar minha família por poder. Guardiões, antes de eu morrer, a única coisa que eu imploro a vocês, me perdoem. Não deixem eu ir para o submundo. Por favor, me levem para o céu. Eu quero reencontrar a minha família. Eu me arrependo pelo que eu fiz. Por favor, me perdoem. Ah, ah. Eu me arrependo pelo que eu fiz. Vocês acham que este lobo realmente morreu? Ou vocês acham que ele irá conseguir resistir a ferida? E comentem, vocês acham que o lobo vermelho foi um covarde ou ele foi inteligente? Comentem o que vocês acham e comentem se vocês já me seguem no Instagram. Quem me segue no Instagram, comentem lá na foto o seu nome daqui do canal do YouTube. Que o seu comentário irá aparecer no próximo vídeo. E fiquem espertos porque o terceiro episódio já irá sair hoje às 2h45 da tarde. Então se você está assistindo esse vídeo depois das 2h45, corra e assista o terceiro episódio porque provavelmente já estará postado. Mas esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram curta, compartilhe, repasse para os amigos, se inscreva no canal se não for inscrito. É nóis, viu? Falou? Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.